Eu sou Tomás Oliveira, aqui na Embratel eu tenho responsabilidade por alianças estratégicas. Mário Rachid, sou diretor executivo de soluções digitais aqui. Nós na Embratel nos posicionamos como habilitador digital. É extremamente importante entender as dores, as prioridades, a maturidade e o nível de transformação desses clientes. E para isso é super importante o nosso atendimento ao cliente, estar junto ao cliente, dar o melhor atendimento possível. E aí nós voltamos para casa e fazemos composições, por exemplo, com agências que é estratégico, onde a gente traz um impacto super positivo, principalmente na experiência do nosso cliente. E a gente precisa atender todos de maneira igual, uniforme. Então para nós foi uma transformação muito grande. Nós, no sentido de levar inovação para os nossos clientes, que é o que a Gênesis tem de melhor, o que nós em Embratel temos de melhor, e conjuntamente levarmos ao mercado algo diferenciado, é algo que nós temos praticado nos últimos dois, três anos com a Gênesis e eu tenho certeza absoluta que vai perdurar para os próximos 20 anos. Agora, tem muito mais que nós podemos fazer conjuntamente. Diversos clientes ainda estão na multicanalidade, não chegaram na omnicanalidade. Então vai ser uma grande oportunidade. Uma outra é, os clientes que já têm a solução Gênesis, omnicanalidade embutido, eu acho que nós podemos ainda dar um salto de produtividade com analíticos, com RPA, com inteligência artificial, tornar essa empresa mais competitiva, mais ágil e melhorar a experiência dos nossos clientes cada vez mais. A Gênesis nos apoiou nessa estratégia, me apoiou pessoalmente, porque eu era um dos que estava lutando por essa mudança de concepção, então a gente fez esse movimento, deu super certo com a Gênesis e isso impulsionou toda a nossa estratégia. E aí cabe essa parceria estratégica Embratel, junto com o Gênesis, analisando essas tendências, e eu acho que a gente consegue explorar muito a cognitividade humana, junto com a cognitividade artificial nesse mundo cada vez mais conectado. 5G, IoT, Big Data, Analytics, inteligência artificial, tudo isso misturado, transformando a experiência dos nossos clientes.